Fala galerinha! Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do reino animal, começando aqui com o filo dos moluscos. Não se esqueçam que essa semana são quatro filos para a gente estudar, tá? Então, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Quando vocês acabarem de assistir esse vídeo de moluscos, não se esqueçam então de ir para o próximo, que é o vídeo dos anelídeos, tá bom? Vamos lá então! Aqui é aquela imagem clássica dos cinco reinos, né? Bactéria e cianofisis fazem parte do reino monera, reino protista são algas e plantas usuários, os fungos no reino fungo e as plantas no reino plantê e nós estamos no reino animal. Lembrando que todos os animais, eles possuem a característica em comum de serem eucarionges, então eles têm aquela célula mais complexa, fluricelulares, ou seja, mesmo o mais simples dos animais, ele é formado por mais do que uma célula, lembrando que o mais simples dos animais são as esponjas do mar, lá do filo dos poríferos, e todos são heterotrópicos, ou seja, não tem animal que produz o seu próprio alimento, tá? Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Aqui então, os filos do reino animal, isso aqui é um cladograma, né? Lembrando que para a gente ler o cladograma nós temos que olhar os seres vivos, imagina que isso aqui é uma árvore, então quanto mais próximo estiver nas pontas dos galhos, mais aparentados os seres vivos são, né? Então, essa semana, como eu falei para vocês, a gente vai falar de anelíde e artrópode, né? Que olha só, eles são bem aproximados, nós estamos aqui, ó, no filo dos moluscos. Então, vejam que os moluscos, eles são muito mais aparentados dos nemateumintos, por exemplo, do que dos quinidários, porque eles estão dentro desse mesmo ramo aqui, ok? Bom, quem são esses moluscos, né? Os moluscos são animais de corpo mole e que são divididos em três grupos, os cefalópodes, os gastrópodes e os bivalvos. Quem são esses, professora? Bom, cefalópodes, céfala, cabeça, podes, são pés, então são aqueles que têm os pés na cabeça. Que, aqui, ó, cefalópodes, né? Lula, polvo, fazem parte desse grupo. Olha que bonito. Gastrópodes, gastro, né? Barriga, abdômen, né? Sistema digestório, podes, pés, pés na barriga. É o caso das lesmas, caracol, caramujo. Olha eles aqui. E os bivalves, vi dois, bivalves, concha, duas conchinhas. São os que apresentam duas conchas. É o caso do mexilhão, né? Do marisco, o ostra. Então, fazem parte do grupo dos moluscos. Lula, polvo, caracol, caramujo, lesma, ostra, mexilhão, marisco, tá? Então, são todos enterosuários. Lembrando que enterosuários são aqueles seres vivos que apresentam tecidos embrionários. Portanto, eles vão formar órgãos, né? A simetria, ela é bilateral. Ou seja, eu posso dividi-los em duas partes equivalentes. Corpo mole é uma característica do grupo. O corpo, ele vai ser dividido em cabeça, pé e massa visceral. Basicamente, cabeça, os pezinhos que se locomovem. O resto vai ser massa visceral. Vão ser as vísceras, né? Os órgãos internos do animal. A presença de concha, ela é muito marcante nesse grupo. Então, se você vê todos os gastrópodes têm concha, os bivalves têm concha. O cefaló pode dizer que apresenta aí a exceção. Nós temos a lula, que tem até uma continha interna, mas o polvo não. O polvo não tem nenhuma concha, né? Mas apesar deles serem a exceção, a concha ela é uma característica bem marcante desse grupo, né? Eles vivem em ambientes úmidos, isso pelo fato da pele deles ser muito fininha. E eles podem ser parasitas ou de vida livre. A maioria é de vida livre, ok? Então, eles têm a pele muito fina, precisa se manter úmida, né? Então, por isso que eles têm que sempre ficar no ambiente úmido ou aquático. Falando do sistema digestório deles, é um sistema digestório completo, isso não é nenhuma novidade, só apareceu pela primeira vez nos nemateunitos, né? E aí vai continuar, como eu falei pra vocês, uma característica suja, ela não regride, então ela vai continuar. Existem aqueles que são espécies que são filtradoras, é o caso dos bivalves, mas não é filtrador igual lá aos poritas, que retirava micropartículas da água porque não tem um sistema digestório. Eles têm, tá? Eles apresentam estômago, eles apresentam intestino, mas mesmo assim eles vão filtrar a água. Por isso que quando as pessoas vão consumir a ostra, por exemplo, precisa tomar muito cuidado do local que se come essa ostra. Porque a ostra, ela é um alimento que normalmente se come cru. E aí, como ela é filtradora, ela vai filtrar tudo que tiver presente na água. Inclusive, se tiver coliformes FK, se tiver bactéria, ela vai filtrar. E vai aquela retendo no corpinho dela. E aí, se a gente come um bicho cru e ele estiver contaminado, a gente se contamina também, né? Então, daí o perigo. Então, tem que tomar cuidado. Então, aqui tem um esquema da anatomia interna, né? O exemplo é um caracol, mas vale guia de regra pros moluscos de modo geral, né? Então, tá vendo que ele tem aqui um sistema digestório, aqui, né? Ele tem uma boca por onde o alimento entra, né? Olha que tem um papo onde armazena alimento, glândulas salivárias, vai sofrer a digestão e ele vai ter anos, que é por onde as fezes vão sair, porque o sistema digestório é completo. Uma característica legal também desse animal é a presença da rádula. Isso é exclusivo dos moluscos, tá? Só os moluscos têm. A rádula, ela é uma estrutura que é como se fosse uma língua áspera, que permite que o animal, ele raspe o alimento, tá? Isso vai aparecer nos gastrópodes. Então, é isso. É basicamente a língua deles que eles vão usar pra raspar o alimento aí, né? Muito interessante. Ah, essa rádula, ela é feita de quitina. Lembra quitina? Aquela substância que aparece, que eu já falei pra vocês, que aparecem no exoesqueleto dos artrópodes, que inclusive é o artrópode aula dessa semana, né? Então, vale aí prestar atenção nisso. Em relação às trocas gasosas, às vezes as pessoas costumam achar que como eles têm a pele muito fina, eles fazem as trocas gasosas pela pele, como é o caso dos plateumintos, dos nemateumintos, né? E não, eles têm estruturas próprias pra realizarem as trocas gasosas. Os terrestres, que são os gastrópodes, eles respiram por pulmões. E os aquáticos, que são os bivalvos e os cefalópolis, por meio de brânquias, né? E aí, é interessante brânquias e pulmão, porque eles têm um funcionamento que é junto com o sangue. Então, o que que eles fazem? Eles são órgãos extremamente irrigados, então o sangue chega ali, muito sangue chega ali, e aí eles retiram o oxigênio do ambiente, né? Seja esse ambiente o ar, seja esse ambiente a água, né? E aí as células sanguíneas se ligam com o oxigênio. E é nos pulmões e nas brancas que isso acontece. Então, é um spoiler aí, né? Que os moluscos, eles vão ter sangue, né? Eles são o primeiro grupo a apresentar sangue. Até então, a gente não tinha falado de sangue, né? Agora a gente já começa a falar. Em relação ao sistema excretor, eles vão apresentar rins primitivos, que são chamados de nefrídeos. Esses rins, eles funcionam, têm um funcionamento igual o nosso. Como é que o rin funciona? Ele filtra o sangue retirando as substâncias tóxicas. Até agora, ninguém tinha sangue, ninguém tinha rin, né? O sistema excretor, ele surgiu pela primeira vez nos plateumintos, lá com as células flama, nos nemateumintos, os tubos em H, mas não tinha esse negócio de filtrar sangue, né? A filtragem do sangue, ele vai aparecer aqui, nos moluscos pela primeira vez, né? Então, novamente, a gente tá falando aí do sistema circulatório. Então, surge pela primeira vez o sistema circulatório. É a primeira vez que a gente vai falar de sangue, tá? E aí, olhem só o que aparece aqui. Os bivalves e os gastrópodes apresentam o sistema circulatório aberto, enquanto o cefalópole é o sistema circulatório fechado. O que é isso, professora? Quem tem sistema circulatório aberto, significa que o sangue nem sempre vai estar circulando dentro de vasos sanguíneos. Às vezes, ele circula diretamente nos tecidos. Já quem tem sistema circulatório fechado, o sangue vai estar circulando sempre dentro dos vasos sanguíneos. Nós, seres humanos, temos sistema circulatório fechado. O nosso sangue não circula fora dos vasos sanguíneos. Isso é uma hemorragia, né? Ele circula sempre dentro dos vasos sanguíneos ou então ele está dentro do coração. Nos bivalves e nos gastrópodes, ele pode ser aberto, ou seja, ele circula diretamente nos tecidos, tá? A desvantagem é que é uma circulação mais lenta, porque a pressão ela é menor. Dentro dos vasos sanguíneos, o sangue circula mais rápido, né? Que tem uma pressão maior. Mas é bacana, porque surge pela primeira vez um sistema que vai fornecer oxigênio diretamente para os tecidos, né? Que é o sistema circulatório. Também temos um sistema nervoso muito semelhante ao que nós tínhamos agora, então são ganglios cerebrais, né? São minicérebros com cordão nervoso que vai se espalhar por todo o corpo do animal. Uma coisa interessante desse cordão nervoso, que já apareceu lá nos plateumintos, nos nemateumintos e nos moluscos também aparece, é que esse cordão nervoso, ele é um cordão nervoso ventral, ou seja, ele passa pelo ventre do animal, pela barriga do animal. O nosso cordão nervoso, porque nós temos também, tá? Ele é dorsal, ele passa no nosso dorso, nas nossas costas. O deles não, o deles é ventral, passa pela barriguinha, tá? Em relação aos cefalópodes, particularmente, eles têm um sistema nervoso bem desenvolvido, eles têm as estruturas sensoriais bem desenvolvidas e as que mostram que até inteligência eles têm, né? Eles são, assim, um sistema nervoso bem desenvolvido mesmo. Em relação à reprodução, dentro dos moluscos, eles podem ser monóicos ou dióicos, lembrando que monóicos são hermafroditas, são aqueles que o mesmo indivíduo ele apresenta tanto o sexo masculino quanto o feminino e dióicos são aqueles que são separados, tem o macho e tem a fêmea, tá? Em relação aos gastrópodes, ó, todos os gastrópodes são monóicos, ou seja, todos os gastrópodes são hermafroditas e eles podem apresentar o desenvolvimento direto ou o desenvolvimento indireto. O que significa isso, professor? O desenvolvimento direto é aquele que o filhote já nasce parecido com o que ele vai ser quando ele se tornar adulto, ele só precisa crescer. É o nosso caso, por exemplo, os bebês nascem em formato de ser humano, né? Agora, aqueles que apresentam desenvolvimento indireto são aqueles que nascem muito diferente do que eles vão ser. É o caso, por exemplo, da borboleta, né? Ela nasce lagarta, ela é muito diferente do que ela vai ser. A mosca também, né? Ela é muito diferente. O sapo. O sapo nasce girino, aí ele sofre uma metamorfose e transforma num sapo. Então, todos esses que nascem muito diferente, eles têm desenvolvimento indireto. Já os que nascem, assim, bem parecido com o que vai ser, só precisa crescer, é desenvolvimento direto, ok? Então, os gastrópodes, eles apresentam os dois, desenvolvimento direto e indireto, e todo mundo é monóico, ou seja, hermafrodita. Você não acha caracol macho e caracol fêmea, né? Porque eles são hermafroditas. Já os cefalópodes e os bivalves, eles têm o sexo separado. Então, tem o macho e tem a fêmea. Inclusive, é possível identificar olho nu, você olhando uma lula, você consegue saber se é macho ou fêmea. Olhando um mexilhão, dá pra saber se é macho ou fêmea. E o desenvolvimento, ele é direto, ou seja, já nasce do jeito que vai ser só pequenininho, tá? Isso aqui é uma lula, né? Aqui. Aqui, bivalve. Ah, olha aqui, ó. Esse aqui, mais branquinho, é macho e esse mais laranjinha é a fêmea. Porque esse laranjinha são os ovos, né? Então, são as fêmeas. Olha que delícia, gente! Esses animais, eles são muito usados na culinária, né? Os bivalves e os cefalópodes, eles são os mais comuns pra nós brasileiros. Mas os gastrópodes também são consumidos, né? Principalmente em alguns países da Europa, por exemplo, a França, né? O tal do escargot é um gastrópode. Vamos pros exercícios? Então, vamos lá! Littoredo abatánica é uma espécie de molusco bivalve, descrito nas Filipinas, que inaugurou um novo gênero na taxonomia. Olha que legal! Seu termo específico, abatânica, vem do nome do local onde é encontrado, às margens do rio Abatã. Esse animal, com um corpo de verme, cerca de 10 centímetros, cava túneis na rocha pra se abrigar, tritura os minerais do seu sistema digestivo e solta areia como excremento. Littoredo abatânica compartilha da mesma classe que... Pessoal, cuidado! Quando fala forma de verme, né? Corpo de verme, isso é uma pegadinha pra gente falar assim, ah, corpo de verme deve ser minhoca, deve ser sanguessuga, né? Mas, gente, olha, fala aqui, ó, que ele é um molusco bivalve. Se ele é um molusco bivalve, ele compartilha da mesma classe que quem, porque ele tá na classe dos bivalves, né? Quem também tá na classe dos bivalves? A ostra. Então, correta é a alternativa D, ostra. Fiquem atentos a isso. Mais um. A cenária é a alternativa correta. Uma pessoa que tenha alergia a crustáceos vai a um restaurante onde servem frutos do mar. Ela pode consumir apenas pratos com... Spoiler aí da aula de artrópodes, né? Crustáceo é caranguejo, siri, lagosta, camarão, né? O que ela vai poder comer? Mexilhões e lulas, porque mexilhões e lulas são moluscos, não são crustáceos. Eu não falei de crustáceos na aula de agora, né? Nessa videoaula. Então, eles são moluscos. Mexilhões são moluscos bivalves e lulas são cefalópodes. Alternativa A, de I love you. Então, vamos lá. O cardápio abaixo descreve alguns pratos da culinária brasileira. Só coisa gostosa, né? Então, mexilhão que é um bivalvo, polvo, camarão que é um crustáceo, né? Vamos lá. Em relação aos animais citados no cardápio, é correto afirmar que... Vamos lá. Polvos e mexilhões pertencem à classe dos gastrópodes. Nem polvo, nem mexilhão. Gastrópode é o caracol, o caramujo, né? Polvo é cefalópode, mexilhão é bivalvo. Falso. Camarões pertencem à classe dos aracnídeos. Camarão é um crustáceo. A gente vai ver isso na videoaula de artrópodes. Polvos e mexilhões pertencem ao filo molusca. Correto! Polvos e mexilhões são moluscos. Alternativa C. C de cabou, pessoal! Espero que vocês tenham aprendido e não se esqueçam, próxima videoaula de anelídeos. Beijo, tchau, tchau!